E antes do dia 25, a correria era para garantir os presentes. Agora começaram as promoções. É o saudão pós-natal. O maior atrativo é o desconto, que pode chegar a 70%. A Corrida às Compras agora tem um objetivo um pouco diferente. Eu vim aproveitar as promoções pós-natal e encontrei algumas coisas com preço bem considerável. Tapete, cadeira de praia, por metade do preço que eu tinha visto antes do período de Natal. Vim procurar um travesseiro, aqueles travesseiros que dão sensação de frio, sabe? E o preço aqui está muito bom, então eu vim aproveitar a promoção. Promoção está valendo a pena. Encontrou bastante desconto? Sim, sim. Quase metade do valor. Se não me engano está R$ 39,00. Está muito bom o preço. Nesta loja aqui de Curitiba, os descontos chegam a 70%. São itens para casa, como copos e utensílios, mas também para levar para a praia. Chegaram antes do Natal, deu diferença de lá para cá? Deu. Bastante. Já neste mercado da capital, o destaque fica para panetones, aves natalinas e espumantes. Toda a estrutura já foi preparada para atender os consumidores que buscam economizar com a promoção pós-natal. Nós temos alguns descontos especiais que chegam até 20% de desconto depois do Natal. E também a gente aproveita e oferece outras carnes especiais e típicas também de final de ano. Por exemplo, carne suína, bovina, contrafilé e demais produtos para fazer a ceia de ano novo. Essas promoções pós-natal podem ser uma oportunidade para quem busca economizar. Mas especialistas alertam que é preciso atenção para evitar que o desconto vire uma dor de cabeça. Entre as dicas está fazer uma lista antes de ir às compras para saber o que realmente é necessário. Além de observar as formas de pagamento e também evitar pressa na escolha dos itens. Outra orientação é a atenção a possíveis defeitos do produto e a política de trocas. E se a compra for online, o custo do frete também deve ser analisado. Eu tenho o controle de quanto eu posso gastar. Então o meu valor é o que vai fazer se eu compro esse ou aquele item. Então assim, o meu controle é o meu dinheiro. E aí E aí